Olá galera no canal, eu sou Tom Crime, galera, estamos aqui com mais um vídeo Galera, hoje o react é lá do meu amigo, Hey Rap Rap do Sonic, Sonic o filme do Hey Rap Produção Sidney Scassio e Fit com Arquivo Cover Peraí galera, vou arrumar aqui, botar os fones, né, e vamos lá Sonic, Hey Rap, Arquivo Cover Sidney Scassio nos Beats Na edição MG14 Eu vim de outro mundo para a terra E Robotini que quer me capturar Sou o mais veloz dessa era Meu nome é Sonic, o mais rápido de todos, pode vir de qualquer jeito que não vai me alcançar Não vai me alcançar, pode continuar tentando velocidade extrema, parece que tá andando Enquanto tu tá atrás do Sonic, já tá chegando um vilão, vem aí, vejo se aproximando Visual muito maneiro, eu vim de outro planeta, não sabia que esse bang ia causar um atleta Brincando, tava de boa, não tinha necessidade, vieram atrás de mim porque faltou-nos na cidade Preciso da sua ajuda, eles estão atrás de mim, Robotini que me quer, e esse pode ser meu fim Mas eles podem esperar, manda-os para o carro agora, só vamos lá rapidinho e depois vamos embora Já que não vai, irei sozinho, era chato sem gracinha, mas teve algo de bom, eu adorei as lembrancinhas Manda tudo que eu tô indo, não chega perto de mim, sabe por quê? Eu sou o Sonic Eu vim de outro mundo para a terra, e Robotini que quer me capturar Sou o mais veloz dessa era Meu nome é Sonic, o mais rápido de todos, pode vir de qualquer jeito que não vai me alcançar Manda um take de guerra, eu faço boom, como eu não morri, eu não faço ideia Esse é o meu poder, então me chamei de velocista mais rápido dessa terra, yeah Se não me alcança, pode mandar todos os mísseis que vou proteger Quem tá comigo, Robotini que nunca vai me ter, e também o meu amigo Eu vim de outro mundo para a terra, e Robotini que quer me capturar Sou o mais veloz dessa era Meu nome é Sonic, o mais rápido de todos, pode vir de qualquer jeito que não vai me alcançar Hoje estou bem agressivo, fala que não tá com medo, se achar inteligente com essa cabeça ouca Fala que não dou medo, fala que sou fraquinho, não esquece que massa e velocidade é igual a força Faço garbo em todos os seus brinquedinhos E minha tech está legal, tá jogando direitinho Olha, ficando difícil, ainda tô na forma base Avisa quando quiser, e para a segunda fase Olha, também posso ser mal, pois guardo uma lenda Mas não assusto as crianças, espero que entenda Complicado, está doidão, pois demata os cabelos da cabeça, deve tá puto Deu o game, ouve, tini que não usa hack, se usa receba Um bloco e começa a cantar cover Não ia cantar, cês pediram, né? Já ouviu falar na lenda do Sonic e esse Z Eu vim de outro mundo para a terra E o botini que quer me capturar Sou o mais veloz dessa era Meu nome é Sonic, o mais rápido de todos pode vir de qualquer jeito que não vai me alcançar E é isso, galera Esse foi o react lá do meu amigo HeyRap Cara, esse vídeo já foi gravado Dia 17 E cara, se inscreva Aqui no canal Deixe seu like O vídeo está na descrição E o rap está sensacional E a edição está muito boa Tudo está muito bom Então não precisa falar merda, entendeu? E deixe seu like aí Para apoiar o canal Tom Se inscrevendo Chegando a A 3.300 Vamos Será que está afim do ano Chegando a 3.400 É difícil Mas se você se inscrever aí Ajuda muito Valeu Falou E é nóis Eu sou o Sonic Eu vim de outro mundo Para a terra E o botini que quer me capturar E o botini que quer me capturar